Tá achando que eu sou remédio pra me responder De doze em doze horas Cê faz questão de me esquecer E vai se arrepender, viu? Vai rolar abstinência Eu sei que eu já tô fazendo falta Esse frio que cê tá sentindo não é febre É que é difícil mesmo De esquentar seu corpo inteiro Sem minha pele e meu beijo Tá passando mal É meu efeito colateral Não te quero mais Vai caçar outra boca, rapaz Vai caçar outra boca, rapaz Tá passando mal É meu efeito colateral Não te quero mais Vai caçar outra boca, rapaz Vai caçar outra boca, rapaz Que essa boca cê não veja mais Vai caçar outra boca, rapaz E tá passando mal É meu efeito colateral E não te quero mais E não te quero mais Vai caçar outra boca, rapaz Vai caçar outra boca, rapaz Tá passando mal É meu efeito colateral É meu efeito colateral É meu efeito colateral É meu efeito colateral Não te quero mais Vai caçar outra boca, rapaz Vai caçar outra boca, rapaz Vai caçar outra boca, rapaz Que essa boca cê não veja mais Que essa boca cê não veja mais Que essa boca cê não veja mais